Já viu aquele ditado de quem procura acha? Acho que se encaixa perfeitamente a essa mulher aqui, que resolveu investigar a vida noturna na parte externa de sua casa e acabou descobrindo coisas, no mínimo, muito estranhas. A enfermeira canadense Corinna Stanhope mora na região rural de Power River e sempre viveu cercada pela natureza. O período noturno é muito vivo nessa região, pois é o horário em que muitos animais saem pra caçar. Ela sempre quis observar um pouco melhor o que acontecia nas redondezas durante a noite. Entretanto, sabia que caminhar sozinha nesse local poderia ser perigoso, já que há na região muitos linces e lobos. Corinna então teve a ideia de instalar uma câmera de segurança em seu jardim, mas apontada para uma região de mata mais fechada. Ela flagrou pouca coisa, até que um dia o corpo de um cervo apareceu no local. Provavelmente foi caçado por linces. A enfermeira então apontou a câmera na região do cervo e deixou filmando a noite toda, já que aquele corpo sem vida provavelmente atrairia outros animais. Entretanto, o que ela flagrou mesmo foi outra coisa, bem mais bizarra do que ela esperava. No dia seguinte, seu avô, que estava conferindo as imagens, foi até ela e a informou que duas mulheres praticamente sem roupa haviam aparecido nas câmeras. A filmagem que ela assistiu com seu avô de 76 anos, Bob, mostrava duas mulheres ajoelhadas em frente à carcaça do cervo. Elas pareciam comer os restos do animal e tinham apenas um pedaço de pano abaixo da cintura. Seus cabelos estavam emaranhados e seus rostos não eram visíveis. Corinna ficou tão assustada com a situação que resolveu denunciar as mulheres à polícia. No entanto, seu avô a alertou de que elas, a princípio, não cometeram nenhum ato ilícito. A canadessa então divulgou as imagens na internet e perguntou se alguém conhecia aquelas mulheres. Corinna Stanhope disse que diversas pessoas na internet falaram que aquilo era um ritual e que provavelmente as mulheres da imagem eram bruxas. Afirmando que há rumores de que uma seita local está coletando ossos na cidade. Um amigo da mulher disse que encontrou duas pessoas na floresta carregando restos de esquilos. A enfermeira ficou bastante assustada com as suposições das pessoas na internet. Seu avô, no entanto, acredita que são apenas moradoras de rua que estavam com fome e resolveram se alimentar dos restos do animal que estavam ali. Outra possibilidade levantada pelo experiente Sr. Bob é de que sejam pessoas fazendo algum tipo de pegadinha com eles. São de fato as possibilidades mais plausíveis. Muito embora as respostas mais místicas assustem mais a moça. Na internet, algumas pessoas alertaram para o fato de que não parecem ser duas mulheres, e sim um homem e uma mulher. Corinna disse que nas imagens originais dá pra observar perfeitamente as duas mulheres com pouquíssima roupa. No entanto, não houve até o presente momento a divulgação do vídeo completo. Mas e aí, o que você acha que pode ser isso? Ficaria assustado caso encontrasse algo do tipo no seu quintal? Duvido você responder que não. Enfim, deixe um like para apoiar o canal, se inscreva para que essas duas mulheres não apareçam no seu quintal. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!